Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sai do meu peito Alguém vim puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um texto de você de mim Quero ouvir! E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Que pode demorar mais E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar Mas ainda deixo de te amar Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vim puxar a cadeira Pra me consolar Mas está demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitada Sem gelo Pra ver se arranca um texto Mãozinha no céu São Paulo Eu quero ver geral E a partidinho Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar mais E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar mais Mas ainda deixo de te amar Mas ainda deixo de te amar Mas ainda deixo de te amar Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com os outros mais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender E eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho não combina com os normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Quem gostou faz barulho aí! Obrigado! Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu checkmate no meu coração Ou não, ou não, ou não Oh amor, onde cê tá meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menino, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola e sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Só chefe de encontrar e azar de quem perdeu Você Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu checkmate no meu coração Ou não, ou não Oh amor, onde cê tá meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menino, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola e sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte é te encontrar e azar de quem perdeu Você Oh menina Até nossa loucura combina Muito obrigado, Rio O meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Tragar mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Só você O seu beijo Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã De manhã Eu quero mais uma vez Eu quero mais uma vez Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio De manhã O seu beijo de manhã O seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã Canta aí só vocês assim, ó Seu beijo de manhã O seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã Coisa boa É pouco dizer Que é você a minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida Meu destino é o gás Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto É tudo que você está causando em mim E até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Vou te provar Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Eu vou dividir a minha única vida Com você Com você Com você Com você Com você Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira a gente passa a borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas rabiscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor não Mas meu amor não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é meu melhor lugar É meu melhor lugar Uh, 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 uh Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas rabiscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor não Mas meu amor não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Muito obrigado Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero, mas se qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora! O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar O amor que venha pra somar O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor que depois Mama O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O que é isso? Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Então vamos embora sim Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos E no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou bem que você sempre quis E quando chorar de saudades E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica Identifica Perfum Para tirar a palma da mão Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor De metades Isso é amor, é o encontro de metades Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos no pensamento Está fotografado o gosto desse alguém Quando estiver no dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou bem Quem tá de bem com a vida joga a mãozinha E quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades a rosa e veja Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades a rosa e veja Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades a rosa e veja-flor Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Joga a bola em cima, estou com a liberdade Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando, ai meu Deus Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Coisa linda! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã, que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumi a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais